Opa! E aí pessoal, beleza? O Guadalho aqui pra mais um vídeo, e hoje vai ser meio que uma tentativa de showcase desse personagem aqui no VVP normal. Eu não vou mentir, eu já joguei muitas partidas com trilhões de comps diferentes, tipo trilhões mesmo, tipo muitas variações. E já vou dar um spoiler aqui. Eu, se você viu o Metal Realist, a minha opinião não mudou nada sobre ele. Ele no momento, no global, com os atuais personagens que podem dar suporte pra ele, cara, ele não é bom. Atualmente ele não é bom. Com o Super Awakening, com personagens que vão dar suporte pra ele, daí a minha opinião vai mudar. Por causa que daí, obviamente, ele vai dar mais dano. Mas no geral é isso, só quero deixar bem claro que não mudou a minha opinião sobre ele, infelizmente. Queria mudar por causa que é um personagem com uma prática divertida, mas não foi o caso. Enfim, vamos começar aqui o vídeo. Vou tentar jogar algumas partidas aqui com ele. Se puder deixar like e se inscrever no canal, eu agradeço muito. Posso testar ali no PVP Elite também, vai depender do resultado desse vídeo aqui. Então, deixa like se você quiser ver um showcase dele no PVP Elite. Então, bora lá. Ok, bora lá. King Bran. Fazia tempo que não pegava um King Bran, hein. E aliás, o King Bran tem mais CC que eu, se duvidar. Eu tô usando o Food de CC e tô usando o Death Priest de Back, de Sub, né. Então, é. Meio triste aqui. Tá. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Não. Deixa o negócio aqui. Tá. Vai aqui. Vai aqui. E eu acho que vou selar o King. É meio estranho essa compra, eu também achei. Mas é a que, assim, melhor deu aqui no PVP normal, tá. Pra ser bem sincero. Tá. O cara desistiu por algum motivo. Que triste, mano. Eu queria muito ter batalhado contra aquele time ali passado. Nossa senhora. Eu vou tomar um pau aqui. Com toda certeza. O cara tá usando o Shin. É. Vou tomar um pau. Pau muito grande. Eu acho que meu Slayder vai de base. Isso que é o problema do Slayder. Ele é muito fraquinho, ó. Por ser um personagem SR. Uh. Isso doeu. Isso doeu muito. Hum. Cara. Só vai. Só vai. Nossa, quase levou o Shin, você é louco. Isso que meu Meliodas tá com quase nada de skin. Eu acho que ele só tem duas, três, assim, aleatórias. Não critou. Cara, isso que é o ruim dos Zeldris, ele, quando ele não crita, é como se você não tivesse utilizado carta nenhuma. É muito pouco dano. Eu acho que, cara, como o Goulter Verde tá chegando, eu provavelmente vou fazer um vídeo dos Zeldris de novo com o Goulter Verde. Por causa que o Goulter Verde, daí sim, acredito eu, que ele vai melhorar muito os Zeldris. Mesmo sem Super Awakening, já vai melhorar bastante. Mas daí com Super Awakening, eu acho que vai ser outro personagem, assim. Vai ser totalmente outro personagem. Tchau, Slayder. Nem pude te utilizar, infelizmente. Hum, tá. Agora complicou o legal aqui. Levar ele vai ser complicado. Aqui, vai aqui. Oh, talvez leve. Ou não. Agora, eu vou pegar o Goulter Verde. Nice demais. Cara, o Death Piercing, mano, ele pode fazer seu personagem ruim, mas ele é muito bom. A passiva, os golpes dele são legais, e a passiva dele é muito boa. Eu com certeza vou aumentar ele na minha Tire Lift, quando eu fizer a próxima. Tá, vai levar o Zeldris. Levou. Hum, tá. É, não vai dar pra ganhar aqui, não. Hum, hum. É, não vai dar, não. Se eu conseguir matar ele, talvez. Talvez, talvez. Vai aqui. Como ignora a defesa, vou usar essa aqui também. Ai, não vai matar. Droga, não foi. Eu não sei se eu comentei, mas eu tô usando o food de CC. Sobreviveu. Eu acredito que ele sobrevive. Sobreviveu, nice. Ok, eu acho que é alguém aí. Ok, tive que mudar de time aqui pra um time de perfuração, porque não tava dando mais desse jeito com o outro time ali, infelizmente. Sei lá, velho. Eu só, tipo, vi um monte de vídeo do YouTube do pessoal jogando no PvP normal e eu já dei esse cara, não. Não, não tá dando, velho. Eu já testei, tipo, muito time mesmo. Ai, ai, vamos lá. Tá, ele vai dar rankeia pro melhor das... Machista. Tadinha da minha Lilia. Tá, não foi a melhor mão do mundo que eu comecei aqui. Tá, eu posso ver... Tá. É o que? Dois barras... Três barras seis. Três barras seis. Eu não vou apostar nos Elders. Por incrível que pareça, ele não consegue critar nem no Lost Rain, que tem uma defesa crítica muito baixa. Ok, tira ult. Tirou. Seria legal se eu pegasse mais uma carta do Meliodas. Que não veio. Mas tá, eu consigo tirar o ult dele, pelo menos. Caso seja necessário. Droga, mano. Para de ficar na minha Lilia. Tá. Tá, Zeldris. Aqui seria uma ótima... Assim, tipo, seria um momento perfeito pra você... Mudar a minha opinião, né. Tipo, mostrar que você é realmente um personagem muito bom. Vamos lá. Vamos lá, Zeldris. Eu confio! Nossa, cara. Finalmente. Cara, a primeira vez que eu vejo o Zeldris fazendo algo muito útil. Muito útil mesmo. Nossa, Zeldris. Tô muito feliz agora com o que você conseguiu fazer ali. Ai, ai. Pena que a minha Lilia vai de base. Ah, nojento. Pena que a minha Lilia vai de base. Ok, ok. Ok, ok. Tá. Eu acho que eu vou encerrar o jogo aqui. Pupi, Pupi e Pupi. Sayonara. Eu acho que esse time de perfuração talvez funcione melhor no... No Elite mesmo. Se tivesse que ali, ele levava. Se tivesse que ali, ele levava. Com certeza. Ele vai ser lá o ataque. Tá, isso é péssimo pra mim. Só que daí eu posso atacar? Não é mesmo? Pupi. Pupi. E... Tá. O King dele vai morrer. Não é possível sobreviver. Vou levar a Merlin. Ah, eu podia ter levado o Golter, na real. Pensei que ele não ia ficar com tanta pouca vida. Tchau. Ok. Ô, mano, te contar. Aquele crítico do Zeldris salvou demais, velho. Salvou demais. Vamos pra próxima aqui. Ok, carregando a partida. Sinto o cheiro de Lost Vane. Que? Ok. Tá, eu... Tá, tá. 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 Não sei como reagir. Ok, mais um time de Lost Vane. Uau. O pessoal realmente ama esse personagem. Ahn... Um barra seis, tá. Tá. Tá, 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 tá. Pou, pou. O Zeldris não vai critar, obviamente, né? Então... Só vai. Olha, critou. Nice. Se não, critou o melhor do Zeldris Vane. Perfeito. Era isso mesmo que eu queria. Tá. Tá. Tá, meu irmão, tá bem ruim. Tá péssima, aliás. Tá muito péssima. Tá horrível. Tá muito ruim. Nossa, cara, tá muito ruim, meu irmão. O que ele vai fazer? Vou focar na minha Lily, óbvio, né? Ahn... 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 Ok. O Zeldris não vai conseguir levar o melhor do Zeldris Vane, obviamente. Então vou ter que usar uma cura. Usar outra curinha. Só pra tancar. Só pra ver se ele consegue tancar. Se ela tancar, vai ser muito bom. Seria legal se o Zeldris gritasse, mas mesmo se ele gritar, ele não vai matar o King. É. É. Tá, menos mal a mão. Mas eu ainda queria uma cartinha do Meliodas. Isso doeu. Ai, que saco. Tá, me dá a carta boa, pelo menos. Cara, eu vou confiar que isso aqui vai matar. Eu queria gastar essa carta aqui, mas eu vou tentar pegar um level 2 dela. Vai, por favor. Mata as Zeldris. Lily, finaliza. Confia. Tá, pelo menos isso. Tá, tirar o ultimate ele não tem como. Tá, ele tem sim. Ele consegue tirar o ultimate. Um ultimate. Hum, que saco. Tá, isso doeu. Nossa, se eu tivesse pegado o level 3 do Zeldris seria legal. Tá, vai lá, Zeldris. Vai, Zeldris, por favor. Assim, tu consegue matar com certeza o Lost Rain se tu gritar. E se tu der um críticozinho, talvez leve o Golter ali, na moral. Vamos lá, por favor, Zeldris. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. Meu Deus do céu, cara. Cara, não... Não, não dá pra defender esse personagem momentaneamente. Ah, eu queria ter desistido. Ai, ai. Mais um time de Lost Vane. Uau. Cara, eu quero testar ele no PvP Elite, porque o PvP no animal, sinceramente, eu nunca mais uso ele no PvP no animal, até vem o Golter Verde, por exemplo. Poe, Poe, Poe. Ok, ele não tem King de trás. Até porque tá no campo, né? Não tinha visto. Tá. Hum, tá. Vem a carta boa, por favor. Tá, 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 foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Diferente da última partida. Ele pode selar meu ataque. Seria bem chato. Não, ele vai petrificar. Ele não petrificou. Então tá. Então tá, né? Vou dizer tchau pro seu King. E vou... Queria no Lost Vane, queria, mas... Tô com medo de ele pegar uns level 3 ali, maroto. Se bem que ele já vai pegar. Tá, ele desistiu. Bem, acho que o vídeo vai ficar por aqui, galera. Tipo, assim, é muito difícil jogar com esse personagem. Tipo, ele... Tem horas que ele claramente pode virar o jogo, mas... Por falta de crítico dele, por ele não dar quase nada de dano por não ter acertado o crítico, ele faz eu perder a partida toda. Tipo, assim, sem zoeirinha. Eu já testei um monte de comp. Você pode estar falando aí, ah, mas Godalia, você tem que usar essa comp aqui que ela destrói. Cara, eu já testei ela. Eu já testei ela, pode ter certeza. E... Cara, o Sealdris é um personagem legal. A única coisa que falta nele é o Super Awakening, que não tem no global ainda. E o Golter Verde. Com essas duas coisinhas, acredito eu que, ao menos no PvP normal, ele vai sair melhor. Eu quero testar ele no PvP Elite também. Só que daí... Vamos ver, né? Se der bastante like aqui, se eu ver que vocês gostaram, eu faço ele aqui no PvP Elite. No PvP Elite é outra história, né? Então, acredito que ele vai funcionar sim no PvP Elite. De frente do... Normal. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Você pode deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço. E relaxa, provavelmente vai ter muito mais vídeo testando os Zeldris no futuro, quando vêm personagens que dão suporte a ele. E com o Super Awakening. E é isso. Valeu, falows.